Olha só, meus consagrados, meus parabéns para nós! Afinal de contas, os brasileiros acabaram de conseguir mais uma conquista insana para entrar na história da internet. Fizemos uma retrospectiva pior do que o YouTube Rewind. Pois é, galera, nesse vídeo aqui eu queria conversar com vocês aí a respeito da mais nova polêmica do momento, que no caso é a polêmica envolvendo o Felipe Castanhari do canal Nostalgia. Um canal aí que eu tenho certeza que em algum momento você já se deparou na internet. E que, por sinal, eu também sempre fui muito fã, especialmente da época lá de 2012, onde ele fazia vários vídeos de nostalgia a respeito de Sonic, Super Mario, enfim, essas outras paradas aí que vocês sabem que eu adoro. Bom, para vocês entenderem por que ele está sendo cancelado, eu preciso contextualizar algumas coisas para vocês, então vem comigo que eu vou explicar tudo em detalhe aí para vocês entenderem. Primeiramente, vocês precisam entender aí que desde o ano de 2015 existe uma tradição no canal do Castanhari aonde ele lança uma retrospectiva do ano que passou, fazendo um compilado de forma bem divertida sobre os acontecimentos mais marcantes e emblemáticos do ano, incluindo filmes, jogos, política, as principais notícias e também, é claro, uma homenagem a todas as pessoas que se foram naquele ano. Era basicamente a mesma coisa que o YouTube fazia algum tempo atrás com aqueles Rewind anuais que eles soltavam, lembra? Onde eles juntavam aí uma porrada de influenciadores para fazerem um clipe musical insano e que acabou se perdendo com o passar dos anos e recebendo uma quantidade de hate absurda a cada ano que se passava, por questão de seletividade da plataforma, no caso eles pegavam somente quem convinha a eles, não as pessoas mais importantes e marcantes, enfim. Isso fez com que eles eventualmente parassem de fazer esse tipo de vídeo lá no ano de 2019. Bom, rapaziada, o que aconteceu aqui é que o nosso queridíssimo Castanhari postou uma retrospectiva do ano de 2023 no seu canal no dia 30 de dezembro e, bem, desde então esse vídeo tem gerado inúmeros ataques, críticas e uma porrada de hate pra cima dele. E isso por vários motivos que eu quero comentar aqui com vocês hoje. Inclusive, foi até bom ter esperado um pouco mais aí pra trazer esse vídeo pra vocês porque eu posso trazer algumas coisas mais recentes que saíram aí e que são extremamente importantes também. Incluindo a resposta do próprio Felipe Castanhari que se pronunciou a respeito desse cancelamento ontem no seu Instagram. Bom, a primeira crítica do pessoal e a que eu considero mais leve, honestamente, é a respeito da música escolhida pra essa retrospectiva. Muita gente não achou bacana o Castanhari ter usado como base a música Tá Ok junto do Kevin e o Chris pra fazer a sua retrospectiva. O que, honestamente, tudo bem. Eu acho que aí é questão de gosto musical mesmo. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tá tudo certo. Eu, pessoalmente, não me incomodei e até mesmo curti bastante o beat da parada. Tanto que a música ficou grudada na minha cabeça e eu precisei procurar a música original depois. E, inclusive, eu acabei descobrindo também que o beat dessa música aí é retirado de uma música do jogo Silent Hill 3 que se chama Never Forgive Me, Never Forget Me. Fato esse que, aparentemente, acabou dando merda depois. Vocês já vão entender o porquê. A segunda crítica do pessoal é um pouco mais pesada porque envolve uma parte da retrospectiva onde temos uma figura misteriosa vestida de morte e, quando ela tira a roupa dela, você vê que, na verdade, é a cantora Taylor Swift. E como vocês já devem saber, isso faz uma clara alusão aí a uma fã da Taylor que, infelizmente, veio a falecer durante um dos seus shows que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Ana Clara Benevides tinha 23 anos e faleceu de exaustão térmica por conta não somente da temperatura absurdamente elevada naquele dia, como também pela péssima gestão da empresa Time for Fun, que é a empresa responsável pelo show que, inclusive, chegou a proibir que os fãs entrassem com garrafas de água no evento, cara. Olha o nível da parada. Foi uma situação muito triste, muito revoltante e, obviamente, que o pessoal não achou legal essa alusão aí no vídeo do Castanhari. E eu preciso admitir aqui que foi de extremo mau gosto, né? Não somente pela perda da menina, como também pela associação ao falecimento dela com a própria Taylor. Porque, querendo ou não, a culpa não foi da cantora. A culpa foi da organização do evento, que fez uma porrada de merda e que acarretou um monte de gente passando mal e uma pessoa, infelizmente, vindo a falecer. Tanto que o dono da empresa chegou a se manifestar publicamente sobre isso. Eu não sou um grande fã da Taylor nem nada do tipo, mas eu preciso assumir aqui que, de fato, essa alusão foi bem paia. Mas fica tranquilo que não acaba por aqui, não. Um dos principais motivos do Castanhari ter sofrido tanto hate por conta do seu vídeo é porque nas outras retrospectivas passadas aí que ele fez, ele sempre colocava no meio os principais acontecimentos políticos, incluindo críticas direcionadas aos governos passados. Só que isso não aconteceu na retrospectiva desse ano. Na verdade, parando pra pensar, a gente não teve nenhuma menção relacionada à política desse vídeo. Não somente ao governo atual, que é o governo Lula, como também à oposição bolsonarista. Não teve absolutamente nada referente às polêmicas mais marcantes desse ano. Só pra vocês terem uma noção, no ano de 2023 tivemos a invasão ao Congresso Nacional, que rolou em janeiro desse ano. A transfobia do deputado Nicolas Ferreira, que rolou em pleno Dia da Mulher em março. A inegibilidade do Bolsonaro, que rolou nos meses de junho e novembro, se eu não me engano. Junto com mais uma porrada de coisa que normalmente ele teria zoado dentro da retrospectiva, mas que nem sequer foi citado aqui. O que de fato é uma parada bem esquisita. Me pareceu mais com uma decisão consciente aí de não envolver absolutamente nada a respeito de política nesse ano do que qualquer outra coisa, tá? E essa somente é a minha opinião, se você tem uma visão diferente da minha, fica à vontade pra deixar nos comentários. E é aquela coisa, né? A retrospectiva é dele, ele toma a decisão que ele quiser a respeito dessa animação, só que isso não faz com que ela seja isenta de crítica. Ainda mais levando em consideração que ele sempre fez essas críticas políticas aí em outras retrospectivas, mas nessa não. Na verdade, existe um trecho somente onde a gente tem uma alusão aí a alguma polêmica política do ano. Que no caso é esse onde vemos sacolas da Shopee e da Shen afundando no mar com a marcação de 60%. Claramente referenciando o imposto de 60% de produtos importados, que passaram a ser cobrados das pessoas e que foi uma postura que foi extremamente criticada aí pelas pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, e uma crítica também extremamente válida, por sinal. O que me deixou até um pouco confuso, porque pelo que eu verifiquei aqui, parece que o imposto aplicado na verdade vai ser de 92%, né? Eu honestamente não manjo muito dessa parte, então eu vou pedir pra que vocês me esclareçam aí nos comentários também. O trecho passou extremamente batido e de forma quase que subliminar, mas tava lá, eu acho. E enquanto eu tava fazendo a edição desse vídeo aqui, eu acabei reparando em mais uma parte que foi uma referência política também, que no caso foi esse trecho aí onde o engravatado separa um casal homoafetivo, referenciando aí uma PL que havia sido aprovada na comissão da câmera nesse ano de 2023, e que basicamente se tratava de um projeto de lei que proibia o casamento entre pessoas do mesmo sexo biológico. Então, na verdade, temos mais essa referência política aqui dentro da retrospectiva. Enfim, na minha opinião, isso deixou a desejar sim, tá? Pra mim, ele poderia ter colocado mais coisa e tirado muito mais sarro aí com várias coisas que aconteceram ao longo desse ano. Inclusive, eu cheguei a me deparar com um stories aí do Felipe Castanhari falando a respeito do governo Bolsonaro, que eu ia comentar aqui nesse vídeo, porque eu achei que era em resposta à repercussão dessa retrospectiva dele. Só que aí eu fui descobrir que esse stories, na verdade, é do ano de 2021. Ou seja, foda-se. E não foram somente as questões políticas que ficaram de fora dessa retrospectiva. A galera percebeu também que algumas das tretas mais marcantes desse ano de 2023 nem sequer foram citadas. Só pra vocês terem uma noção, a polêmica com a Blaze não apareceu. Aquela treta ridícula com o David Jones no começo do ano também ficou totalmente de fora da retrospectiva. E até o Haluka, a porra do Haluka, foi limitada a somente uma participação como um easter egg no canto do vídeo. Meu nobre, a treta do Haluka durou quase metade do ano. Chegou a aparecer na CNN esta porra. Foi algo que literalmente parou a internet inteira, velho. Até nos ônibus lotados não se falava de outra coisa, mano. Só que aí isso passou totalmente despercebido na retrospectiva. Só foi referenciado lá por, sei lá, dois segundos e acabou. Além disso, também não tivemos nada na música e muito menos na animação aí a respeito da última polêmica da Shokei. O que honestamente até dá pra entender, né? Porque como rolou no final do ano, provavelmente a animação já tava pronta, não ia dar tempo de animar ou de regravar a música, né? Isso aí beleza, a gente entende. Só que agora, rapaziada, a gente vai pro que eu considero a parte mais pesada desse vídeo, tá? Então eu já vou dar um alerta de gatilho pra vocês aí, porque essa próxima parte vai ser uma merda, tá? Eu já aviso que o bagulho vai ficar embaçado a partir de agora. Como eu falei pra vocês mais cedo, o Castanhari sempre reserva um tempo dessas retrospectivas aí pra homenagear as pessoas falecidas no ano. E nesse ano de 2023, é óbvio que não foi diferente, né? No caso, a gente teve um mural cheio de desenhos aí com várias homenagens das pessoas que partiram dessa pra melhor, incluindo a Rita Lee, o Matthew Perry, o Lance Raddick, entre muitos outros. Só que teve um rosto que chamou a atenção lá. PC Siqueira. Pois é, galera. Eu tava pensando nesses últimos dias aí em como que eu ia trazer esse assunto aqui pra vocês no canal, porque eu tenho muita coisa pra falar a respeito, mas eu creio que essa seja a situação perfeita pra isso. Então, vamos lá. Pra você que não o conheceu, o PC Siqueira foi um dos pioneiros do YouTube junto de influenciadores como Felipe Neto e Kawemora lá em meados de 2010. Ele participou de vários projetos ao longo dos anos, incluindo internet, filmes e até mesmo televisão. Além disso, ele também se envolveu em várias polêmicas aí ao longo desses anos, incluindo uma que acarretou no fim da sua carreira. Mas calma que eu já vou explicar mais sobre isso pra vocês. E bem, galera. O PC tirou a sua própria vida no dia 27 de dezembro de 2023, de uma forma extremamente pesada e que inclusive foi na frente da ex-namorada dele. Eu não vou nem falar sobre os detalhes aqui, porque eu honestamente não me sinto confortável falando sobre. E aí, por conta disso, o PC recebeu uma homenagem no final do vídeo do Castanhari. Mas aí você deve estar se perguntando, por que essa homenagem gerou tantos ataques e críticas a ele? Bom, porque a polêmica que acarretou no fim da carreira do PC envolvia crianças. Pois é. Essa situação aconteceu no dia 11 de junho de 2020, onde uma conversa vazada entre o PC Siqueira e um amigo que não teve o nome revelado foi divulgado na internet. E nessa conversa, galera, temos algumas falas extremamente desconfortáveis, nojentas e criminosas. Onde o PC afirma que durante uma conversa mais quente que ele estava tendo com uma outra mulher que até o presente momento ninguém sabe quem é, ela mandou uma foto da filha de 6 anos sem roupa para o PC. E ele gostou disso. Não só isso, como ele aparentemente mandou essa foto para esse amigo. Hey, got something to you, que significa, ei, tenho algo para você. What? Gimme, que significa o quê? Me dê. E aí o PC falou, apaga, tipo immediately. O quê? Não veio nada, kkkkk. Não mandei, kkkkk. E aí, aparentemente, ele mandou a foto para o amigo dele, que respondeu o seguinte. Ô carai, o que era? Não viu? Ha ha ha. De quem era aquela bunda? Eu vi. Face time com a minha amiga. Da filha dela. Mas eu fiquei reparando no baby doll. Rá, 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 rá. Ela mandou a filha mostrar a bunda para você? Ha 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 ha. Meu Deus. Meio que sim. Que safada. Mas apaga já. Tudo. Nem tá mais aqui. Nem fico. Mas teve isso. Você cancelou o envio, nem deu para ver direito. E it was awesome, ha 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 ha. Significa que foi muito legal, basicamente. Mas a história é excitante. Quantos anos tem a filha dela? Seis. Ha ha ha. Puta que pariu. Vai se fuder. Vai se fuder, cara. Sorry. Ha ha ha. Mas foi só isso também. Mais nada. É mais excitante a mãe fazer isso. Ha ha ha. Sim, de fato. Do que a menina em si. Mas ela já mandou foto, tempos atrás. De quê? Na época que ela não sabia de nada. Da menina. O que aparentemente dá a entender que essa não havia sido a primeira vez que a mãe mandou foto da filha dela para o PC Siqueira. Tem estômago para ler essa merda, viu? Puta que pariu. Mandou foto da menina como? Ha ha ha. Tem gente assim no mundo. Como você acha? Pelada, caralho. Ha 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 ha. Lógico. E ela faz isso tipo do nada? Uns shots da bunda dela. Ha ha ha. Mas foi só uma vez. Ela não faz mais porque agora ela entende e dá merda. Enfim, só queria compartilhar. Ha ha ha. Beijos mil apaga. Sim, vou apagar. Caralho, velho. Eu tomei a decisão de reler essa conversa aqui enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo. E eu acabei de me arrepender instantaneamente disso. Eu lembrava que essa conversa era asquerosa, mas... Cara, eu não lembrava que era tanto assim, velho. Como se já não bastasse essa conversa extremamente bizarra, pouco tempo depois vazaram áudios do PC Siqueira, aonde ele basicamente confirma a veracidade dessa conversa. E não, nessa época não existia IA não pra falsificar áudio como a gente tem hoje. Mano, é muito pesado. Porque antes de ontem eu fui um curso de racismo, né? Agora eu vou ser o pedó... Porque... É meio que eu devo ter, né? Um traço disso. Porque eu olhei uma bunda de uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá, me foi lá e me deixou... Me deixou... Alhoused. Cara, pra mim não tem defesa, desculpa, velho. Eu vi muitas pessoas aí na internet espalhando notícias falsas aí depois que ele tirou a sua própria vida, afirmando que ele havia sido inocentado das investigações. Mas a história não é bem assim não, meus consagrados, calma lá. O que aconteceu foi que a perícia não encontrou provas concretas desse crime dentro dos dispositivos eletrônicos do PC. Talvez tenha a ver com o fato de que a perícia só pegou os dispositivos eletrônicos dele mais de um mês depois que essas conversas vazadas vieram à tona. O que teria dado tempo suficiente pra ele se livrar das provas? Não estou confirmando nada aqui. É só uma suposição. Só que o que a galera tá omitindo dessa história é que a investigação ainda tá em andamento. Inclusive, em janeiro de 2023, a investigação solicitou à Apple uma quebra de sigilo e dos dados do PC Siqueira, porque eles não conseguiram acessar o seu aparelho celular lá no ano de 2021. E no mês de março de 2023, a juíza do caso intimou o diretor da Apple no Brasil pra que ele fornecesse o backup dos arquivos de fotos e vídeos depois de janeiro de 2017 da conta do iCloud dele. Ou seja, as investigações ainda estavam em andamento quando ele tirou a sua própria vida. Então não, ele não foi inocentado. O que aconteceu foi que a perícia não achou, até o presente momento, qualquer prova concreta que pudesse condená-lo. E bem, essa condenação agora não vai acontecer porque ele já se foi. Só que o foda é que a gente tem não somente essa investigação rolando, como essa conversa que eu li pra vocês e os áudios dele confirmando a parada. Então, mano, desculpa, velho. Pra mim, na minha opinião, o cabra é Jack, velho. Não tem discussão. Inclusive, eu devo lembrar pra vocês aí que o PC chegou a debochar da situação quando ele voltou pra internet, depois que ele ficou um tempo em off quando essa parada veio à tona. Nesse trecho aqui que vocês estão vendo agora. Alô? É do tapete turco? Então, eu queria cancelar aqueles pedidos que eu fiz, porque estourou meu cartão. Tá, obrigado. Pra você que não entendeu, ele fez uma piada com a Operação Tapete Persa. Uma operação da Polícia Federal que buscou pessoas que divulgavam materiais criminosos envolvendo criança na internet. Ou seja, além da seriedade da parada, o cabra ainda voltou tirando sarro da situação. Puta que pariu, né, velho? Então, assim, quando rolou essa fatalidade aí, eu vi muita gente na internet, não somente debochando, como também comemorando com o fato dele ter tirado a própria vida. E eu vou ser 100% honesto aqui com vocês. Eu não consigo sentir pena do cara sabendo o que ele fez. Só que eu também não consigo sair por aí comemorando o cara ter tirado a própria vida. Eu não vou julgar quem faz isso, é só uma coisa que eu não consigo fazer. Só que é engraçado, porque eu me peguei pensando nisso nesses últimos dias aí, tá ligado? Eu fiquei me perguntando, por que eu não consigo ter a menor empatia pelo cara, mas ao mesmo tempo eu não consigo comemorar que o cara foi dessa pra melhor, né? E aí eu acho que eu cheguei numa conclusão. Eu nunca fui fã do PC Siqueira, seja na internet, na televisão, nada. Só que ao mesmo tempo, ele marcou muita presença na minha adolescência e especialmente no começo da minha vida adulta. Eu sou um cara que foi cria da MTV clássica aqui no Brasil, né? No caso, eu peguei a época de ouro do canal, eu assistia muito Descarga MTV, Fundão MTV, 15 Minutos, enfim. Então eu sempre vi ele passando por lá, né? E por mais que eu não assistisse o programa dele, eu lembro que eu sempre pensava, porra, que do caralho, né, velho? O cara começou na internet, agora tá lá na MTV com o programa e tudo mais. Pô, isso é bacana, tá ligado? Eu não acompanho o cara, mas é legal isso aí, velho. Então a morte dele foi algo que me deixou em choque. Não só isso, como também o fato dele ter tirado a própria vida. Que, bom, vocês que me conhecem sabem que essa é uma parada que eu tenho muita dificuldade de lidar, tá ligado? Mano, como que eu vou explicar isso pra vocês? Me perturba pra caralho imaginar o que se passa na cabeça de uma pessoa quando ela tira a própria vida. Isso tira o meu sono, tá ligado? Novamente, pra mim, o cara era Jack pra caralho. E eu não consigo ter empatia por ele sabendo das coisas que ele fez. Pra mim, o ideal é que ele pagasse em vida, que ele fosse punido aqui com a gente. Que ele fosse preso, que ele fosse processado, enfim, qualquer coisa do tipo. Só que agora isso não vai mais acontecer, porque ele não tá mais no mesmo plano que a gente. Então, é foda, cara. Não tem muito o que falar sobre isso. E o que eu achei uma bosta também nessa homenagem do Castanhari foi ele ter dividido o espaço com a Rita Lee. Que, caso vocês não saibam, foi vítima de abuso quando ela era criança também. Bem merda, cara. Bem merda. Eu não tenho o que falar, mano. E aproveitando esse momento, eu queria falar a respeito de duas coisas que estão engasgadas aqui e que eu preciso botar pra fora, porque me incomodaram bastante. Primeira coisa, vocês que estão comparando o caso do PC Siqueira com o da Jessica Canedo, vai tomar no cu. De um lado, a gente tinha uma pessoa que não era uma figura pública e que foi vítima de fake news e ataque de um monte de imbecil até ela chegar no ponto de tirar a própria vida. Já no outro, temos uma figura pública que foi cancelado porque ele ficou aroused vendo uma criança de 6 anos sem roupa e que foi extremamente repudiado na internet por consequência das suas próprias ações. Isso não significa que eu acho que o cara tenha que tirar a própria vida. Mas não vem me fazer essa correlação entre os dois casos, velho. Não vem chapar na linguiça porque isso não faz o menor sentido, velho. Os dois casos são extremamente diferentes um do outro. E outra coisa é a respeito da galera que tá pesando na mente do Rafinha Bastos e do Kyle Moura que até o cancelamento do PC lá em 2020 eram extremamente próximos do cara. Tanto que eles tinham até um canal juntos que era a Ilha de Barbados. Quando esse escândalo com o PC veio à tona lá atrás, o que eles fizeram? Deram votos de confiança porque eles eram amigos do cara, esperaram o pronunciamento dele e depois que eles viram que o cara aparentemente era Jack, ambos se afastaram. Afinal de contas, é o que você normalmente espera dentro de uma situação dessa, né? Só que agora, 3 anos depois, quando o cara vem tirar a sua própria vida, tem gente querendo botar a culpa no Cauê e no Rafinha, falando que eles abandonaram o cara quando ele mais precisava deles. Irmão, vocês estão malucos, porra. Que brisa torta é essa aí de vocês querer ficar pesando na cabeça dos caras só porque eles eram amigos do PC lá atrás, velho? Isso não faz o menor sentido. Aí o Kyle Moura vai lá, deleta o perfil dele do Twitter e os idiotas vão ficar teorizando. Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Mano, o que vocês esperam que o cara faça, tá ligado? Vocês estão querendo pesar a mente do cara, culpabilizando ele por um ex-amigo ter tirado a própria vida. Sem contar, é claro, que antes desse cancelamento, os caras eram extremamente próximos, tá ligado? Mano, vocês acham que isso não pesa na mente do palhaço, não, velho? Mesmo que eles não falem com o PC Siqueira há anos, mano, essa porra pesa, tá ligado? É a mesma coisa que, sei lá, você perdeu um parente ou um amigo seu que era muito próximo de você e que você perdeu contato, mano, é um bagulho que deixa em choque, tá ligado? Aí vocês chegam pra ficar querendo pesar na cabeça dos caras que não tem nada a ver. Pô, calma aí também, rapaziada. Pelo amor de Deus, velho. Mas enfim, eu acho que eu expliquei bem a respeito da situação do PC e eu coloquei pra fora tudo que tava atolado. Então vamos retomar aqui com a retrospectiva. Bom, além da homenagem ao PC Siqueira ter causado polêmica e com razão, o pessoal sentiu falta de mais um rosto lá naquele mural, que no caso foi o da Jéssica Canedo. A jovem que eu citei mais cedo aqui no vídeo que perdeu a sua vida por ataques e mentiras espalhadas por páginas como a Choquei, a Alfinetei e a Garoto do Blog. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo mais a respeito desse caso. Se você não assistiu, eu recomendo que você veja porque eu creio que esteja bem completo lá. E sim, antes que vocês me perguntem, eu vi o segundo pronunciamento da Choquei lá na página deles. Pau no cu de todo mundo, que se fodam, que sejam investigados e que sejam punidos. Caguei, tá ligado? Só que aí é que deu a merda, rapaziada. Porque o público começou a questionar o Castanhari por que o PC Siqueira, que era uma figura controversa que havia morrido três dias antes da retrospectiva ir ao ar, estava homenageado no mural, mas a Jéssica, que havia morrido há dez dias antes, não estava. De início, galera, eu confesso pra vocês que eu imaginei que tivesse sido porque, sei lá, talvez o Castanhari tenha chegado na família da Jéssica, pedido permissão, e eles pediram pra que ele deixasse ela de fora pra preservar a família e a própria vítima também, né? A gente entenderia se fosse o caso. Porque, afinal de contas, ele teria deixado ela de fora por uma questão de respeito, sabe? Só que aí surgiram alguns prints do Instagram do Castanhari. E aí a parada ficou indefensável. Aqui esse usuário pergunta, creio que infelizmente não deu pra incluir o PC, né? E aí o Castanhari responde, deu? Eu fiz um esforço. E aí um tempo depois, um outro usuário pergunta, e a Jéssica, que foi morta pelas fake news da Choquei? Na qual o Castanhari responde, não deu tempo, infelizmente. Você tá de tiração, né, velho? Mano, como assim não deu tempo, cara? Tu fez um esforço pra colocar o PC Siqueira três dias antes do vídeo ser postado, mas você não podia ter feito isso pela Jéssica? Tu tá chapando, Zé? Ah, e eu vi algumas pessoas argumentando, não, mas veja bem, é porque no mural só temos pessoas famosas, pessoas públicas, por isso que o PC tá lá e a Jéssica não, não é mesmo? Ué, mas seguindo essa lógica, por que que a Ana Clara tá no mural, então? Ela não era uma figura pública. Ela faleceu, e foi homenageada também. Então essa desculpa não cola. Não cola, tá ligado? Parece que foi só desfeita mesmo, e isso obviamente pegou mal pra caralho. Só que ontem, o Felipe falou mais a respeito disso lá nos seus stories. Vamos dar uma lida pra ver o que ele tem pra falar? Sinto muito não ter colocado a Jéssica Canedo nas homenagens da retrospectiva, realmente não deu tempo. Eu uso muito pouco minhas redes sociais, principalmente porque desenvolvi uma relação ruim com eles nos últimos anos. Por isso a notícia de todo o horror do caso chegou em mim depois do Natal, e a equipe de animação entregou o vídeo dia 23. De qualquer forma, eu deveria ter dado um jeito de colocar alguma menção ao caso, ainda mais porque deu margem pra algumas pessoas criarem teorias da conspiração absurdas. Parça, desculpa, se tu fez um esforço pra colocar o PC, não tem justificativa. Mesmo que você tivesse ficado sabendo do que aconteceu com ela depois da tragédia com o PC, tu podia ter pelo menos feito um esforço pra homenageá-la da mesma forma que você fez com ele, né? Sem contar que você também já sabia muito bem das polêmicas envolvendo o PC, porque isso foi colocado numa outra retrospectiva passada sua. E no final dessa retrospectiva de 2023, tem esse trecho aí onde você fala com o público a respeito dos recados finais do vídeo e que não é animado. Então, tipo, custava você citar esse caso lá? Mano, sendo sincero, velho, foda-se, adia o vídeo, tá ligado? Ia ser melhor, mano. Era só você explicar pro pessoal, gente, eu vou precisar adiar a retrospectiva em alguns dias porque eu recentemente tive conhecimento do que aconteceu com a Jéssica e eu quero homenageá-la no vídeo. Mano, acabou. Eu tenho certeza, certeza que ninguém ia te tacar hate, muito menos te cobrar por esse atraso. Muito pelo contrário, você provavelmente seria aplaudido aí pela empatia que você teve com a vítima dessa tragédia horrível que aconteceu nesse ano. Mano, foi o que aconteceu, mano. Só pareceu que foi descaso da sua parte aí com o que aconteceu com a menina. Aí, no meio dessa bagunça toda, a galera começou a levantar algumas questões também no Twitter aí, como, por exemplo, o fato do Felipe Castanhari já ter feito parte da Mind8, que, caso você não saiba, se trata da mesma agência, filha da puta, que agencia páginas aí como, por exemplo, a Choquei, Alfinetei, Garoto do Blog, enfim, todas as páginas aí responsáveis por terem feito a campanha de ódio que fizeram em cima da Jéssica. Inclusive, eu queria aproveitar esse trecho aqui pra fazer uma errata ao meu vídeo da Choquei, aonde eu falei que a Mind8 ainda era a agência da Choquei. E que, na verdade, não era o caso, tendo em vista aí que a Choquei afirmou não ter mais relação com a agência desde o ano de 2021. Não que tire o peso da situação, considerando que a página Garoto do Blog, que foi a página inicial que divulgou a fake news contra a Jéssica, ainda é uma página da Mind8. Mas eu precisava fazer essa correção aqui pra vocês. E eu preciso esclarecer aqui pra vocês que ele já fez parte da Mind8, mas pelo que ele falou nos seus stories, ele não faz mais parte desde o ano de 2020. Agora, tem algumas pessoas falando que eu escolhi não homenagear a menina porque eu sou da agência Mind, e já que a Choquei também é da Mind, eu resolvi passar um pano. Mano, olha até onde as pessoas estão indo pra atacar hate gratuito. Primeiro, vamos ao simples fato de que eu não sou mais da Mind desde 2020. Segundo, olha gente, se existe uma página que eu passei a desprezar com todas as minhas forças, essa página é a Choquei. Uma pena mesmo não ter dado tempo de citar a Jéssica e os responsáveis por sua tragédia. Toda a força do mundo para a família da Jéssica Canedo. Eu torço muito para que os responsáveis por tudo o que aconteceu com ela sejam devidamente punidos. Bom, uma coisa eu preciso admitir aqui, né? Pelo menos o Castanhari repudiu a Choquei e os responsáveis pelo que aconteceu com a Jéssica e também prestou a sua homenagem a ela nos stories do Instagram. É uma pena que tenha acontecido dessa forma, mas eu acho que já é um avanço, né? Mano, é muito triste isso aqui, tá ligado? Tudo que rolou foi uma bosta, velho. E todas as críticas que ele sofreu a respeito dessa homenagem no final do vídeo foram totalmente válidas, porque isso aí foi uma merda. Pelo menos ele viu que ele errou no final das contas. Como se já não bastasse, o Castanhari chegou a deletar o seu Twitter por conta de todo o hate em massa que ele estava tomando lá. O que, honestamente, eu não julgo, né? Você esperava alguma coisa diferente? Eu não esperava, tendo em vista o tanto de hate que ele estava tomando lá. Tipo, mano, olha esses dislikes aqui, velho. Mano, é uma taxa de reprovação muito absurda. Foi uma situação de merda, meu nobre. Isso aí eu preciso admitir, mano. Como se a situação já não estivesse ruim o suficiente, poucos dias depois da retrospectiva ter ido ao ar, ela caiu por direitos autorais. Cara, parece zoeira, mano, mas é sério. Eu acho que esse vídeo estava fadado ao fracasso desde o começo, mano. E pior que é uma pena, mano, porque a animação é extremamente bem feita, tá ligado? Todas as pessoas responsáveis aí por esse trabalho foram fenomenais, mano. Mas, infelizmente, por conta dessas merdas que você tem nesse vídeo, o bagulho foi por água abaixo, mano. É complicado demais, mano. Aparentemente, o vídeo caiu exatamente por conta daquele beat do Silent Hill 3 que eu falei pra vocês mais cedo nesse vídeo, lembra? Só que isso aqui é só especulação, tá? Não temos nenhuma confirmação ainda do porquê exatamente o vídeo caiu. A única coisa que temos é que o Castanhari falou nos seus stories que está tentando resolver a situação e talvez esse vídeo volte ao ar logo menos. Sinceramente, se eu pudesse dar um conselho pra você, Castanhari, seria pra você aproveitar essa oportunidade aí pra arrancar fora aquele vídeo, fazer uma nova versão, levar em consideração as críticas mais importantes que você recebeu acerca desse vídeo aí, especialmente relacionada à homenagem no final do vídeo, e repostar. Mesmo que demore mais alguns dias pra isso, eu creio que seja a melhor coisa pra você nesse momento. Eu fico muito feliz que você pelo menos reconheceu a parada da Jéssica nos seus stories e nem sequer tentou passar pano aí pros responsáveis por essa tragédia. Eu espero do fundo do meu coração que você reflita a respeito das críticas que você recebeu sobre esse vídeo e que você possa fazer melhor daqui pra frente. Porque isso que aconteceu, cara, foi muito triste e muito decepcionante, tá ligado? Tu é um monstro, cara. Você é um cara extremamente talentoso aí com as coisas que você faz. Só que você não é imune a críticas, tá? Leve em consideração as mais construtivas e tenta ser uma pessoa melhor daqui pra frente. Honestamente, é o que dá pra fazer agora, meu consagrado. E bom, galera, é isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido trazer um vídeo bem explicadinho pra vocês, tá? Esse vídeo deu um pouco mais de trabalho do que os últimos que eu postei aqui, porque tinha um pouco mais de informação aí que eu precisei compilar nesse vídeo pra dar contexto, então, novamente, galera, não se esqueçam aí de apoiarem o meu trabalho deixando um like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no canal se vocês não estão inscritos ainda pra não perderem os próximos vídeos que eu tenho pra trazer aqui pra vocês. Eu tenho bastante tema interessante aqui que eu tô com muita vontade de falar a respeito pra vocês. Eu desejo tudo de bom pra vocês aí. Muito obrigado por me assistirem. Valeu, falou, até mais, é nóis e tchau.